Um policial militar foi morto neste domingo, dia 24, durante a operação na cidade de Paudalho, zona da Mata Norte de Pernambuco. O cabo Felipe Corrêa de Oliveira, de 36 anos, foi atingido por um disparo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo informações oficiais, a PM havia sido acionada para o local conhecido como Alto do Cruzeiro, sendo recebida a tiros. Dois bandidos foram mortos também no local durante a ação. Outros dois ficaram feridos. A Polícia Militar de Pernambuco emitiu uma nota lamentando o falecimento do policial, que estava há 12 anos na corporação. No texto, a PM exalta a bravura do cabo, que integrava o 2º Batalhão de Polícia. Outras informações na 2ª edição.